Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, venham chegando. Estamos aqui começando mais um LED Vence Como Vender. Hoje a gente vai falar sobre a linha Inteligente Smart Plus Wi-Fi. Luan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Lari, bom dia para todos que estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, deixa eu arrumar nossas carinhas aqui. Bom, gente, repassando mais uma vez aqui, alguns de vocês já reconhecem os nominhos aqui, outros são novos, então para quem não conhece esse tipo de treinamento, são treinamentos de apenas 30 minutos que a gente faz aqui bem cedinho para que vocês possam acompanhar e interagir com a gente. Então, utilizem o chat aqui para mandar perguntas, para questionar, aproveitem o Luan, a gente pode ler aqui em tempo real e responder isso para vocês, tá? Hoje o Luan vai dar argumentações de vendas sobre toda a nossa linha residencial Smart Plus Wi-Fi, tá? Então, são todos os nossos produtos de iluminação inteligente. Vai falar um pouquinho do aplicativo, um pouquinho do uso e, enfim, é uma linha que ainda existe muita resistência, né? Que a gente percebe que as pessoas ainda se sentem muito inseguras e é um motivo que não existe, porque é extremamente fácil, né? De usar e de mexer. Então, aproveitem esse momento aqui. Antes da gente começar a apresentação, eu queria fazer só uma perguntinha para vocês, que vocês vão encontrar ela aqui no chat. Deixa eu iniciar ela aqui. Acho que vocês já estão vendo aí, aqui a gente vai conseguir ver os resultados. Eu estou perguntando para vocês se vocês já conhecem os produtos da iluminação inteligente, tá? Então, respondam aí, pode ser honestamente, é uma pergunta que a gente não quer saber quem está respondendo, a gente só quer ter uma noção do conhecimento de vocês a respeito da linha. tá? Então, Luan, eu acho que você está acompanhando aqui comigo, mas a maioria das pessoas conhece, tá? Então, a gente está em 90% aí das pessoas que conhecem, 84, diminuindo um pouquinho, estamos aí com quase 40 pessoas online, dois minutinhos para todo mundo entrar. Muito bem, gente, já deu para ter uma ideia. Vou parar essa, 80% das pessoas conhecem e vou fazer uma outra pergunta para vocês, que é, você já interagiu com esses produtos inteligentes? Vocês já mexeram? Vocês já baixaram o aplicativo, trocaram de cor, criaram cenas, essas coisas? Vocês já fizeram isso? Porque daí a gente consegue guiar um pouco o Luan também nas funcionalidades do aplicativo, né? Então, queria que vocês respondessem aqui também. Essa daqui eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Enquanto isso, o Luan pode ir começando a apresentação. Então, sejam muito bem-vindos. Beleza, Lari, deu para ver aqui que bastante gente já tem algum tipo de contato com esse tipo de produto, né? Já mexeu, já interagiu, já viu essa tecnologia, o que é muito importante aqui. Mas vamos lá. Lari explicou um pouquinho, hoje a gente vai falar sobre os nossos produtos inteligentes, né? Toda a nossa linha. E além de falar de produtos inteligentes, o principal ponto hoje é a gente conversar um pouco sobre esse tipo de tecnologia, né? Para que a gente entenda como vender esse produto, a gente precisa entender como funciona, né? Para que a gente dê argumentos, a gente precisa conhecer o funcionamento dessa tecnologia, tá? Eu sempre costumo dizer qual que é o conceito do smart home, né? E que o smart home não é uma coisa nova. O smart home é algo que já existe há um bom tempo, tá? E que agora sim está se popularizando muito mais, devido à facilidade de encontrar esse tipo de tecnologia, né? O que antes era muito restrito a um grupo seleto de pessoas, devido ao alto investimento, ou dificuldade de encontrar mesmo o produto, essa tecnologia, tecnologia, hoje se torna acessível para todo mundo através de produtos muito simples, como uma luminária, um bulbo tradicional, uma lâmpada com base de geodez, né? Então, a simples substituição de uma lâmpada comum por uma lâmpada smart já te possibilita aí toda essa automação. E esse basicamente é o conceito, né? O conceito é ter produtos dentro da sua casa que são conectáveis à internet e que através de um smartphone ou de um comando de voz a gente consiga fazer cenas, né? Fazer algum tipo de automação. Esse é o conceito smart home que a gente considera. Quais são as principais vantagens, né? Na hora que a gente está com dois produtos na mão, um produto smart e um produto tradicional, né? Quais são as principais vantagens para a gente explicar para o nosso cliente o porquê que ele deve pensar e considerar um produto como esse, né? A fácil instalação, né? Fácil instalação e alto benefício da utilização daquele tipo de produto. Além disso, a grande vantagem, né? Não precisa... Às vezes ele vai pensar, ah, é uma automação, eu preciso mudar toda a estrutura da minha casa. Não, é só trocar o produto. A versatilidade que esses produtos possuem. A gente vai ver aqui nas funções, quais são as funções dos produtos e a gente vai entender por que essa versatilidade é tão grande, né? Comando por voz, o que possibilita a gente fazer mais tarefas ao mesmo tempo, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa, dá um comando por voz para o aparelho, tá? Economia de energia, principalmente por ser LED... Opa, pessoal. Principalmente por ser LED, sim, mas também por conta de toda a automação que você consegue fazer tendo um produto inteligente. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente quer... A gente está saindo para uma viagem de uma semana, duas semanas. E aí a gente pega e deixa uma lâmpada acesa da casa 24 horas por dia durante todo esse tempo de viagem para meio que simular que tem alguém dentro de casa, né? Com um produto inteligente, você consegue programar. Vai acender 8 horas da noite e vai apagar meia-noite. E aí esse produto vai ficar fazendo essa função e vai dar essa impressão que tem alguém em casa, tá? Isso é algo bem legal. E o preço acessível, né? A gente tem no produto, porque preço acessível de acordo com a tecnologia que ele oferece, né? E considerando que há algum tempo atrás esse tipo de tecnologia era muito restrito e muito mais caro. Como que esses produtos funcionam, tá, pessoal? E vou reforçar aqui mais uma vez. É muito importante a gente entender o funcionamento para que a gente consiga oferecer esse produto, né? Na hora de oferecer, nós temos muitas dúvidas e o cliente também tem muita dúvida. Então é muito importante a gente saber como que funciona todo esse ecossistema para que a gente consiga oferecer e não ter dúvidas e ser firme na hora de vender uma solução como essa, tá? Basicamente, dentro de cada produto, tá? Dentro de cada produto tem um módulo, um chip, tá? Um chip Wi-Fi. E esse chip Wi-Fi se conecta diretamente com o Wi-Fi da sua casa, tá? Então, o Wi-Fi da sua casa vai prover a internet. Esse chip que está dentro do produto vai se conectar. Como que acontece essa conexão? Através do nosso aplicativo, tá? Através do nosso aplicativo aqui, que esse produto vai entender que o Wi-Fi da sua casa, X, é o que vai prover a internet para ele, tá? E o nosso aplicativo conversa diretamente, uma via de mão dupla aqui, né? Diretamente com o aplicativo da Alexa, né? Então, a Alexa passa comandos para o aplicativo e o aplicativo vice-versa aqui. E o aplicativo daí passa os comandos aqui para o nosso produto. Tá bom? Bom. Vamos lá. Quais são as instruções gerais aí que a gente tem antes de oferecer, antes de vender e preocupações que a gente precisa ter para que os produtos funcionem bem? Eu digo que essa parte aqui, essa parte da apresentação deve ser uma das partes mais importantes, porque se a gente não entende, se a gente não entende essas instruções gerais, muito provavelmente pode acontecer de você vender, não funcionar direito e o cliente querer trocar, tá? E aí você vai querer colocar a culpa no produto, colocar a culpa na marca, mas na verdade são instruções básicas, super importantes aí para o funcionamento correto do produto. Tá bom? Vamos lá. Roteador, a gente estava vendo no slide anterior que o produto fala diretamente com o roteador da residência, né? Então, se o produto estiver muito longe do roteador, isso pode dar falha na comunicação, tá? Eu costumo dizer que um parâmetro bom para você ter uma referência aqui é, vai no cômodo onde o produto vai ser instalado e se estiver dando três pontinhos de Wi-Fi ou quatro de acordo com o celular, aquele no celular onde fica o Wi-Fi, é legal para instalar o produto, está num lugar legal. Agora, se você estiver com dois pontos de Wi-Fi e um, provavelmente aquele produto não vai funcionar naquele cômodo. Por quê? Porque o celular nosso, ele tem uma antena Wi-Fi muito mais potente do que a antena que está enclausulada dentro do produto, né? Então, se está dando três pontos no celular, muito provavelmente no produto vai estar dando dois ou um. Então, se estiver dando menos que três pontos de Wi-Fi no celular, então o produto provavelmente nem vai pegar. Esse é um ponto importantíssimo para o bom funcionamento. Se o produto não estiver instalado nessas condições, provavelmente você vai perder sincronia, provavelmente você vai ter lentidão nos comandos e provavelmente você não vai conseguir dar o comando para o produto. São alguns sintomas aí dessa falha, tá? Outra informação muito importante, roteadores convencionais, aqueles roteadores que vêm normalmente com os provedores de internet, eles suportam normalmente 20 aparelhos conectados ou menos. 20 aparelhos, eu fui generoso aqui. Então, se você tem três smartphones na sua residência conectados, já são três produtos. Se você tem duas televisões inteligentes, se você tem Alexa, se você tem tablet, se você tem qualquer outro tipo de produto, ele vai contar dentro desses 20 aparelhos aqui. E cada produto inteligente conta como um aparelho mais, tá? Ou seja, a gente pode ter muito mais do que 20 aparelhos dependendo do tamanho da residência, né? E esses aparelhos não suportam mais do que isso, tá? Então, se você tem um local onde vai ser instalado bastante, uma quantidade grande de produtos, é super recomendado que você tenha um roteador, não precisa ser um roteador profissional, né? Mas que você tenha um roteador de maior capacidade aí. Um roteador que não seja já desses mais tradicionais, já começa a suportar 50, 60, 80 produtos conectados, e aí você já não tem mais esse tipo de problema, tá bom? E pra funcionar, né? Às vezes a gente pensa que é só ligar na tomada, não. Pra funcionar você precisa fazer a conexão, e aí é através do nosso aplicativo, que você encontra na Apple Store e na Google Play. Bom, configurando o produto, como que funciona pra primeira instalação? Vocês dissem que já tiveram contato, então aqui eu vou ser bem breve. Basicamente, liga o produto na tomada, ele começa a piscar. Começou a piscar significa que ele tá buscando um pareamento. A partir desse momento, a gente vai no nosso aplicativo, vai seguir um passo a passo, vai aparecer um pop-up de que aquele produto quer sincronizar com o aplicativo, e aí você só segue o passo a passo ali e conecta, sincroniza o produto com o seu aplicativo, tá? Se o produto, inicialmente, você conectar na rede de alimentação elétrica, e ele não começar a piscar, desliga ele mais ou menos cinco vezes, mais ou menos não, desliga ele cinco vezes, e aí a hora que você ligar a sexta, ele vai começar a piscar, porque você vai estar resetando ele de fábrica. E aí você faz mais uma vez todo o procedimento, tá bom? Aqui está um passo a passo, bem rapidinho, né? O produto tá piscando, a gente vai clicar nesse mais aqui, a gente tá na tela inicial do aplicativo, então a gente vai clicar nesse mais. Clicou nesse mais, se o produto estiver piscando, ele vai abrir este pop-up aqui que a gente tá vendo, a gente clica em ir para adicionar, coloca aqui a rede e a senha do Wi-Fi, tá? Colocando essas informações, clica em próximo, aguarda todo o procedimento e pronto, tá sincronizado. Vou responder uma pergunta aqui, o produto pode ser alimentado pela Alexa, sim, tá? Eu vou voltar alguns slides aqui, mas a gente, nossos produtos, eles conseguem sim conversar com tanto a Alexa, quanto com o Google Assistente, então você consegue dar comando de voz ali dentro. Lembrando que para isso acontecer, para esse comando de voz acontecer, você tem que estar com os aplicativos da Alexa e do Google Assistente configurados, tá bom? É bem simples de fazer essa configuração também, mas dá. Bom, avançando aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre as funções que os nossos produtos possuem, tá? Aqui, eu vou sinalizar a tela que eu estou, tá? Eu estou nessa tela aqui. Essa primeira tela aqui, a gente pode mexer na temperatura de cor do produto. Então, a gente tem desde um branco mais quente, até um branco mais frio, tá? A gente pode mexer nessa escala de 2.700 até 6.500, além dessa barrinha aqui que vocês estão vendo, ser uma barrinha de dimerização. A gente consegue dimerizar também o produto, né? De 100 a 0 aqui, tá? Beleza, essa é a tela inicial. Se a gente arrasta para o lado, a gente tem a tela de cores, né? Beleza, a gente tem todas as telas para mexer em todas as cores que o produto possui. Então, aqui você pode brincar com as cores. Além disso, a gente tem cenas pré-programadas, agora eu estou nessa terceira tela aqui, tá? Algumas cenas que vêm pré-programadas pelo aplicativo, se você quiser usar. Então, uma cena para relaxar de noite, uma cena para trabalhar, uma cena para ler, etc. E alguns produtos também, agora eu estou falando dessa quarta tela aqui, possui a função música. O que é essa função música, né? A partir do momento que você clica nessa função música e clica no botão começar, o produto começa a variar a dimerização e a batida, as cores, de acordo com a música que o microfone do celular está ouvindo. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Do Sérgio Gamalu, a senha de Wi-Fi que o aplicativo pediu é a senha que cadastra na hora que vai começar ou é a senha do Wi-Fi do local? É a senha do Wi-Fi do local, tá? É a senha do Wi-Fi da residência que você está, tá? Então, a senha da sua... Quando você vai conectar na rede de internet com o aplicativo com o celular pela primeira vez, né? Você coloca lá a rede e a senha. Essas são as senhas que você precisa cadastrar ali. Ok, avançando aqui, mais algumas funções que o nosso aplicativo tem, né? Então, aqui a gente tem esse botãozinho de mais. Eu não estou conseguindo limpar aqui. Aqui, foi. A gente tem esse botãozinho de mais aqui, ó. Que nesse botãozinho de mais a gente abre mais algumas opções de funções aqui, né? Desde ciclo circadiano, fazer uma agenda que eu comentei para ele ligar e desligar em horários programados. Fazer um timer, ou seja, ele vai desligar depois de um certo tempo. E power of memory, porque se o produto ficar sem energia por 3, 4 dias, ele vai ligar na última função que você programa aqui, tá? Além disso, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Imagina que a gente está numa casa e que nessa casa tem 8 pessoas morando. E aí, à luz da sala, você quer compartilhar com as 8 pessoas, né? Você cadastrou no seu aplicativo e você quer compartilhar, tá? Então, a gente vai entrar dentro do produto, né? Clicar nesse lapizinho aqui no canto direito. E aí, você vai partilhar os dispositivos. Para isso acontecer, as outras pessoas precisam ter feito o download do aplicativo, da Advence, e precisam ter criado uma conta, tá? Quando cria uma conta, vai ter um endereço e-mail e você vai partilhar o dispositivo para esse endereço e-mail aqui que a pessoa tem, tá bom? E aí, ainda sobre esse partilhamento de dispositivo, né? Você, supondo, você criou um grupo sala e o grupo sala tem 5, 6 produtos. Você consegue compartilhar o grupo sala, tá? Só que, por exemplo, no meu quarto, eu quero que só eu tenha acesso, tá? E aí, só eu que não preciso partilhar o dispositivo ali com as outras pessoas do meu quarto. Então, a gente pode fazer produto a produto, esse partilhamento de dispositivo, grupo a grupo, e também eu posso compartilhar a casa inteira, tá? Eu posso compartilhar a minha casa inteira. Um exemplo de que isso pode ser aplicável, imagina que você tem uma casa, você vai numa casa da praia que você alugou e todos os produtos lá são inteligentes, e aí o dono, né, ele compartilha com você a casa durante aquele período de tempo que você tá ali, né? E aí você consegue utilizar aqueles produtos. Vou responder outra pergunta aqui, a pergunta do Josias. Luan, a Alexa reconhece o áudio para a função música sem a necessidade do celular? Não. A função música é única e exclusivamente através do celular, tá? Porque o produto vai variar de acordo com o que o microfone do celular está ouvindo, tá? Então, não é que o produto tenha um microfone ou algo do tipo, né? Ele vai utilizar o que o microfone do celular está ouvindo de áudio para fazer as variações, tá? Então, é a comunicação entre aplicativo celular e produto, tá? Não passa nada pela Alexa. Bom, pessoal, essas foram as principais funções e como funciona o nosso aplicativo. Agora eu vou mostrar um pouquinho o portfólio da LED Vence, tá? E quais são os pontos mais vendáveis de cada item, tá? É importante, antes de eu seguir para os próximos pontos, O importante é eu dizer, todos os produtos que eu vou passar aqui têm todas essas funções, tá? Salvo algumas funções muito específicas que só algumas vão ter, mas as mais básicas de temperatura de cor, de ter o RGB disponível, cenas pré-programáveis e algumas cenas aqui de partilhamento de dispositivo, todos os produtos vão ter, tá bom? Todos, sem exceção, tá bom, pessoal? Então, eu vou passar pelos produtos, vou mostrar as nossas soluções, vou comentar um pouquinho sobre os pontos mais vendáveis, mas entendam que todas essas soluções que a gente está falando aqui são pontos vendáveis para todos os produtos, tá? Bom, vamos lá, o primeiro produto e o mais tradicional, né, é o bulbo, tá? Hoje, nós estamos com um bulbo de 9 watts, bivolt, tá bom? Também com todas as soluções que a gente encontra aqui, eu falei para vocês, de gemelização, mudança de cor e programações, tá? Quais são os principais pontos mais vendáveis desse produto? A facilidade, né? A base do produto é uma base E27, que é a base mais vendida aí do Brasil, sem sombra de dúvidas, e o custo-benefício, que eu sempre falo, né? Você tem toda a automação do seu produto, toda a automação na sua casa sem um grande ou um alto investimento, aí se comparado a um tempo atrás. Então, seriam esses os pontos mais vendáveis. Só para a gente entrar em um ponto, aproveitando esse caso aqui, instalar um bulbo tradicional e ter um bulbo tradicional é muito comum, né, e nas nossas casas, e toda a casa basicamente tem alguns desses produtos. Então, quando a gente recomenda a troca para um bulbo smart, a gente possibilita uma infinidade de soluções para o ambiente. Então, a gente estava usando o exemplo, né, imagina que na sala da pessoa tenha três bulbos desses instalados, tá? E nessa mesma sala é um apartamento e ele tem a mesinha de trabalho dele no canto da sala, né? É um apartamento pequeno, os mais tradicionais. E aí, no mesmo ambiente que ele trabalha, é o mesmo ambiente em que ele assiste um jogo de futebol, em que ele assiste um filme, em que ele joga videogame, porque o videogame dele também fica na sala. Então, ele consegue ali no produto fazer todas as programações para cada horário do dia, para cada dia da semana que ele está. Então, se ele está jogando videogame, ele vai querer uma luz X. Se ele está assistindo um filme, ele vai querer uma luz Y. Se ele está trabalhando, ele quer uma luz mais de concentração. Então, através da simples troca de um bulbo tradicional para um bulbo smart, a gente já possibilita toda essa automação. Vou ler mais uma pergunta aqui. O celular com o app precisa estar conectado no mesmo Wi-Fi dos produtos para emitir comandos ou posso fazer comandos fora de casa? Você pode fazer comandos fora de casa. O celular, ele precisa estar no mesmo Wi-Fi na primeira vez que você está fazendo a sincronização. Lembra que eu falei que a gente está, quando ele está piscando, e aí você vai fazer essa sincronização? Então, o aparelho, o produto, ele vai sincronizar com o mesmo Wi-Fi que você está usando no celular. Então, se você está usando o Wi-Fi X no celular, você vai sincronizar naquele mesmo Wi-Fi X no produto. Mas, depois disso, você pode desligar o Wi-Fi, você pode comandar pelo 4G, por exemplo. Você pode ir para a praia, você pode estar em outro país. E se aquele produto, ele está com alimentação elétrica e o Wi-Fi da casa está funcionando, você pode estar em outro país que você consegue fazer o comando, tá bom? Obrigado pela pergunta, Joyce, muito importante. Avançando aqui, a gente falou do Bulbo, mais algumas soluções LED Vence. é o par 16, tá? A gente hoje tem um produto Spot com base Geo 10, bivolt também, tá? Um produto bem legal, é um produto com 450 lumens, para uma par 16 é um produto com alto fluxo luminoso, tá? E aqui, o que eu gosto de ressaltar é a possibilidade de você instalar esse produto dentro de algumas luminárias, né? A gente tem, hoje, na linha LED Vence, a Spotlight modular, você pode colocar dentro de uma Spotlight modular. E, dentro, se você quer iluminar um jardim, por exemplo, e quer fazer uma iluminação dinâmica num jardim, a gente consegue também utilizar, fazer toda essa iluminação colorida, essa programação. Se você quer iluminar o jardim a partir das 8 da noite, por exemplo, você consegue. A lâmpada, ela é IP20, mas se a gente coloca, por exemplo, numa luminária Aplique, que hoje a gente tem com a LED Vence, com base Geo 10, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a luminária, ela é toda fechada, ela é IP65, então ela vai proteger essa lâmpada e funcionar corretamente aí, tá bom? Então, vamos dar, mais uma vez, o exemplo. Quero iluminar o jardim, coloco essa luminária aqui que estanca, né? E coloco essa lâmpada, instalo certinho, e aí você consegue fazer a iluminação dinâmica do seu jardim, da sua faixa, principalmente aí do jardim, tá bom? Então, são pontos vendáveis aqui, mas é um produto tradicional, né? É um par 16 com base Geo 10, que pode ser instalado em diversos tipos de ambiente, banheiro, sanca e etc. Avançando, a gente tem a nossa linha de filamento, tá? Hoje, um dos destaques da nossa linha, tá? Esse produto, ele é 127 ou 220, tá? Importante ressaltar isso. E é um produto onde o filamento, ele fica todo exposto, o vídeo dele é claro, então a gente consegue ver esse filamento exatamente como está nas fotos aqui, né? É um produto que tem todas as cores do RGB, então, quando a gente vai mudando a cena, a foto do produto, né? A cor, você consegue ver o filamento mudando, é um produto bem bonito. E aqui, os argumentos são, né? Deixam o ambiente com um toque retrô, mas muito tecnológico, e você tem vários lustres, né? Quando a gente vê nas lojas de iluminação, vários lustres, aqueles mais sofisticados e luminárias, que deixam a lâmpada mais exposta, né? Então, esse tipo de produto é ideal para esse tipo de lustre e luminárias aí, porque elas são realmente super bonitas, né? A gente tem ela aqui no formato globe e também no formato edson, tá? E aí vai muito de acordo com a preferência aí, tá bom? Avançando, avançando a gente agora parte para linhas de luminárias, tá? A linha de luminárias a gente tem o plafom, tá? Esse plafom, ele é um plafom de 22 watts, 1.800 lumens, então, um dos argumentos de vendas dele que eu sempre falo é o alto fluxo luminoso, tá? Esse alto fluxo luminoso consegue iluminar ambientes grandes, tá? E ele é de sobrepor, então você não precisa de uma estrutura já feita, já cortada para instalar ele, né? O produto de sobrepor encaixa em qualquer lugar, encaixa na parede, encaixa no teto, encaixa como decoração, encaixa em diversos lugares diferentes, tá? E mais uma vez, né? Ele é um produto com todas as funções smart, mas também com um alto fluxo luminoso, então, além de ele fazer todo o dinamismo do ambiente, ele vai iluminar se necessário, tá? Avançando, a gente tem o downlight, então, enquanto eu estava falando de um produto de sobreporantes, agora eu estou num produto de embutir, um produto sendo de embutir, um dos grandes argumentos de venda, é porque ele passa a ter um design clean, né? Ele é embutido, ele passa despercebido, então você pode ter uma luz totalmente dinâmica, fazendo variações de cores, que a pessoa nem sabe de onde está vindo, né? Porque é embutido, fica, não aparece, tá? É um produto também com alto fluxo luminoso, né? Bem compacto, a gente está falando de um produto de 16 centímetros, com 1.200 lumens, então, é um produto forte, tá? É um produto com uma iluminação legal, e aí que consegue também fazer essa iluminação principal do ambiente, ou decorativa, tá? A gente tem a fita LED, a nossa fita LED também, agora aqui ela é um pouco mais decorativa, tá? Essa fita LED é uma fita LED de 2 metros, tensão bivolt, 380 lumens por metro, então, é uma fita LED que o principal argumento de venda é que você não precisa de driver, ela tem a fonte dela já preparada, então, você comprou a fita LED, você ligou na tomada, pronto, já está funcionando, tá bom? Vou avançar aqui, a gente tem hoje a nossa Floor Corner, tá? A nossa Floor Corner, ela é um produto bem decorativo, tá? O que é o mais legal nela, né? Dá para ver nessa foto aqui como que é a aplicação, o legal dela é fazer com que o ambiente seja decorado através de iluminação, o que é algo muito diferente, tá? E ela consegue se integrar às lâmpadas, imagina que você tem um bulb na sua casa mudando de cor, você consegue fazer um grupo junto com a Floor Corner e a Floor Corner muda de cor junto, então, você consegue entregar a decoração à sua iluminação. Passando aqui, nós temos o design plafond, tá? O design plafond é um dos nossos lançamentos, é um produto de 32 watts de potência, uma potência bem alta, um fluxo luminoso bem alto, 2.650, na cor preta e branca, a gente pode ver aqui, e os principais argumentos de venda é o design sofisticado, tá? alta qualidade do material do produto, tá? Então, é um produto com design bem legal e uma qualidade extremamente alta, tá? De material mesmo, e de iluminação, de LED, pra gente ter aí um produto super adequado, super decorativo, decorativo e funcional pro ambiente, tá? Aqui, iluminação direta e indireta, né? Além do produto jogar e indireta, tá, gente? As duas juntas. Além do produto jogar a luz pra baixo, aqui, tá jogando a luz pra baixo, ele aqui, aqui em cima, ele é aberto, se vocês verem aqui, dá pra ver um recorte, tá? Ou seja, ele joga um pouquinho de luz pra cima também, e aí vai fazer um efeito no teto muito bonito, tá? Um efeito que vai subir a luz pro teto e vai deixar ele realmente bem bonito, tá bom, pessoal? Bom, corri um pouquinho aqui no final pra ficar dentro do tempo, mas, essas foram as nossas soluções, não sei lá, ele tem algumas perguntas aqui, será que consigo responder? Bem, Luan, muito obrigada. Tem só mais duas perguntas aqui no chat, uma é do Rafael Vanzella, ele tá perguntando, no caso de cair energia, se voltar, os produtos memorizam a última cor? Os produtos, tem alguns produtos nossos, a maioria deles, digo, 90%, e os que não tem, vão ter. Tem uma função Power of Memory, que a gente fala, ou seja, você consegue programar qual que vai ser a cor, como ele vai voltar a partir do momento em que cai energia. Não precisa necessariamente ser a última, pode ser a última, mas pode ser também de acordo com a programação que você faz ali. Muito bem. E, por fim, o Ângelo tá perguntando aqui se a função de memória de cenas é automática, também no caso da falta de energia, ou se precisa salvar em algum lugar específico. É a mesma coisa, você vai dentro da função de corte de que quando cai Power of Memory, que eu falei, e aí, através dessa função, você programa o que você quer que aconteça em caso de falta de energia. Se você quer gravar a última cena, você pode deixar a última cena, ou se você quer que faça diferente, vai fazer diferente. Eu acho que a dúvida dele é se as cenas que ele já criou, se ficam salvas. Ficam salvas. Se você tem, dentro de cenas, a gente tem as cenas pré-programadas, mas você pode criar a cena que você quiser, e ela fica salva dentro do produto. Só vai perder se você resetar o produto de fábrica. Fazer aquela ligar aí de ligar cinco, seis vezes e resetar o produto de fábrica, aí você perde. Tá bom? Perfeito. Então é isso, gente. Passamos três minutinhos aqui, mas foi ótimo. É só para lembrar todo mundo que vocês vão receber esse treinamento por e-mail, mas todos eles ficam disponíveis no nosso YouTube, assim como os nossos webinars e todos os conteúdos. Então busquem lá, youtube.com.br. Vem-se dentro da playlist Brasil. Vocês têm acesso a todos esses conteúdos na íntegra. Luan, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Lari. E até mais. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia.